Música Música Mas o companheiro dos todos será fugido. Anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos todos será fugido. Amém? Alguém quer ser sábio? Aqui? Amém? É a palavra de Deus que está dizendo. Anda com o sábio e você também será sábio. Mas aí quando a gente lê essa palavra logo vem outra pergunta em seguida, né? Mas quem é o sábio? Quem é esse sábio? Para que o anjo com ele possa ser sábio. Quem é o sábio? A luz da palavra de Deus, é claro. Porque existe o sábio segundo o mundo e existe o sábio segundo a palavra de Deus. Então, quem é o homem? Quem é a pessoa que Deus pode olhar do céu e dizer isso? É sábio pela palavra dele. Bem, a palavra de Deus mesmo, ela se explica, né? Ela mesmo se responde. Ela nos dá a resposta em Provérbios. A pessoa que está dizendo no 9, versículo 10 e já está aqui, né? O temor, o temor, é o princípio da sabedoria e a silência do santo, a violência. Então, o sábio, a olhar de Deus, a luz da palavra de Deus, é aquele que teme. Não é aquele que tem medo de Deus, porque medo e temor são duas coisas diferentes. Não é aquele que tem medo de Deus, porque medo e temor são duas coisas diferentes. Temor, essa palavra temor quer dizer profundo sentimento de obediência e de respeito. Com essa palavra, eu queria agradecer a Deus, pelo amor do pastor Evaldo, dizer que o Senhor veio a este mundo em que bons referenciais, segundo a palavra de Deus, que estão entrando em extinção. O Senhor tem sido um grande referencial, não somente para a minha vida, e acredito que não somente para a vida do irmão, mas para toda a igreja. Deus abençoe o pastor Evaldo, Deus abençoe a sua família, que estão nesses planos, e também a palavra de agradecimento em nome de todas as boas cidades do Ministério presentes, e convido a eles para dar a honra a Deus, e agradeço muito a Deus de cima. Obrigado, Deus abençoe a sua família. Agradeço a Deus, Deus abençoe a sua família. Eu te chamei Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixo te usar, para curar, deixo te usar, para salvar, enquanto eu te uso, é orgulho de tudo que te faz chorar. Deixo te usar, para curar, deixo te usar, para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Deixo te usar, para curar, deixo te usar, para salvar, enquanto eu te uso, é orgulho de tudo que te faz chorar. Deixo te usar, para curar, deixo te usar, para salvar, enquanto eu te uso, é orgulho de tudo que te faz chorar. Deixo te usar, para salvar, enquanto eu te uso, é orgulho de tudo que te uso, é orgulho de tudo que te faz chorar. Amém. 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 Amém.